Esse é o contexto de compressão do tempo e do espaço. O Bauman diz que nós vivemos num momento modernamente de compressão do tempo e do espaço, onde o perto e o longe, eles têm uma... Hoje, há uma confusão no entendimento de próximo e distante, porque o próximo nem sempre é aquilo que está próximo fisicamente, obviamente, mas aquele lugar dentro dessa blogosfera onde eu me sinto bem. Então, alguém pode estar na China e eu aqui me sentir muito bem conversando com essa pessoa, eu estou perto dessa pessoa. E o longe, a pessoa pode estar perto fisicamente e se sentir longe. Então, esse é o mundo, um pouco desse mundo onde estamos vivendo atualmente. Nós estamos vivendo nesse espaço, lembrando que as emissoras de TV, elas têm uma grande responsabilidade, porque elas passaram a ser o espaço... Elas acabaram, inclusive, a pandemia acabou impulsionando ainda mais isso, se transformando, embora esse trabalho tenha sido produzido antes da pandemia, a TV acabou sendo um lugar de reverberação das demandas da sociedade. Então, ela, digamos que sequestrou o espaço público das pessoas que antes discutiam muito em praças, em lugares, e essas discussões agora parecem que... Eu até faço essa brincadeira aqui na nossa cidade de Caxias. A pessoa viu um problema, em vez dela procurar a secretaria que vai resolver aquele problema, ela procura a televisão primeiro, porque ela acha que a voz dela vai ser muito mais escutada primeiro na TV do que olhando lá para o poder público. Então, daí a gente observa a importância da televisão nesse relacionamento com a comunidade. Então, com isso, a gente percebe, a gente percebe também, precisa lembrar que, embora a TV represente tudo isso, ela é um produto, o que ela produz é um produto redimensionado ideologicamente a favorecer interesses. A gente precisa... A Olga Curado destaca exatamente isso. Falando do jornalismo especificamente, o jornalismo na televisão, no jornalismo de televisão, a ideologia transmitida por um sistema de linguagem que rege a maneira como é capturada a imagem até a forma como é encadeada a narrativa. E aí eu lembro que toda vez que alguém vai lá, filma um lugar, esse material vem para uma edição que vai ser trabalhado numa narrativa que vai ser imprimida pela linha editorial de cada veículo. E, logo, isso pode mudar. E essas interpretações ganham ainda uma maior dimensão da parte até mesmo do comentário do próprio apresentador, depois que a matéria é exibida também. Então, muda muito entre aquilo que é captado daquilo que é reproduzido. Então, só para a gente fazer essa reflexão e não imaginar que tudo aquilo que a emissora filma é o espelho da realidade. Nem sempre há um redimensionamento ideológico nisso aí. Vamos destacar que o regional aqui, quando a gente fala em regional na televisão, a gente precisa compreender que a regionalização também ela é um fenômeno no mundo, não apenas na mídia. Ela está presente nos acordos econômicos que cada país faz. Agora mesmo estamos vendo, o Mercosul voltou à tona, ou seja, estão querendo fazer aproximações, até com uma moeda própria. Enfim, mas a gente observa, por esses acordos comerciais, como a regionalização está se fazendo no mundo, conforme os interesses de cada país. Temos também esses organismos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, o BIRD, a OMC, que infelizmente, eu posso dizer assim, induz cenários. Muitos países que são endividados, por exemplo, muitas vezes têm que se submeter a políticas econômicas que não são do interesse da população, mas eles precisam atender a esses que são financiadores de cenários. Daí a gente precisa também se atentar para isso. Só para não me demorar muito nessa parte de globalização, vou passar logo para a regionalização. Obrigado. E aí